E eu quero falar pra você agora de um acidente que aconteceu hoje na rua Marechal Deodoro Olha só pra você ver as imagens que a gente recebeu aqui, inclusive recebemos lá no grupo do WhatsApp da NPTV Olha só, você vendo com exclusividade aí na tela da NPTV Olha só gente, o atendimento é uma moça gente, que ficou ferida após colidir a sua moto Contra uma outra moto lá no centro de Santo André da Platina A informação que a gente recebeu aqui, eu não consegui até o local lá pra buscar pra você maiores detalhes Aí mandaram pra gente, com essa correria aqui acabou que a gente não conseguiu os detalhes completos pra você Mas a gente registra pra você que é um acidente, tá bom? Uma moça ficou levemente ferida, foi encaminhada até o pronto-socorro pelo corpo de bombeiros Mas fica registrada pra você essa notícia aqui no programa Tribuna NPTV, tá bom? Pra você que tá acompanhando aqui a notícia em cima da hora